Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Se quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não serve frio E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Se quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não serve frio Melhor terminar, cada um por si Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não serve frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei que cê tava carente, pois já me falou Foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na nossa cama, a gente faz amor Cê tem meu whatsapp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na minha cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo, faz tempo Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei que cê tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na nossa cama, a gente faz amor Cê tem meu whatsapp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na nossa cama, a gente faz amor A gente faz amor Música 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 Eu não tenho carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão Vou não, que a gente vai morar numa mansão Vai não, o luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Nenê, vamos fazer nenê Nenê, vamos fazer nenê Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Nenê, vamos fazer nenê Nenê, vamos fazer nenê Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Eu não tenho carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão Vou não, que a gente vai morar numa mansão Vai não, o luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Nenê, vamos fazer nenê Nenê, vamos fazer nenê Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Nenê, vamos fazer nenê Nenê, vamos fazer nenê Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Nenê, vamos fazer nenê Obrigado.